Alegria Cantar, brilhar, até mesmo gritar e expressar-se em júbilo Abrir um sorriso amplo, olhos, lábios, por inteiro O corpo como que se expande para abrigar emoções das mais variadas Os braços se elevam, abrindo-se como a quererem abraçar e envolver o mundo à volta Os olhos se fecham e os pulmões absorvem o ar repleto de energia que nos revigora Depois, um momento de mansidão e plenitude O espírito se mostra refeito dos reflexos das experiências vividas É o resultado do perceber o valor da alegria de viver